Eu hoje vou te ensinar uma palavra que alguns conhecem, mas muitos nunca ouviram. Essa palavra possui um segredo espiritual. Ela foi mencionada, usada por Jesus e tem o poder de abrir portas e caminhos à sua vida. Marcos 7,35 fala de uma passagem onde levaram um homem até Jesus que era surdo e mal podia falar. Pedindo então que Cristo impusesse as mãos sobre ele. Jesus molhou a ponta de seus dedos, a ponta de sua língua, pôs um dedo no ouvido do rapaz e o outro em sua língua. Olhou para o céu e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te, imediatamente. Os ouvidos do homem se abriram, a sua língua soltou-se e ele começou a falar sem embaraço algum. Lembre-se desta palavra, Efatá. Quando o nosso Senhor Jesus liberou esse Efatá sobre a vida desse homem, diz a Bíblia que os ouvidos se abriram e os empecilhos caíram por terra. Tudo o que estava impedindo aquele homem de falar e de ouvir, caíram por terra. E eu quero declarar hoje um Efatá de Deus na sua vida. Um Efatá sobre a sua vida em todas as áreas. Mas esta palavra é poderosa. Então, levante a sua mão direita. Você que está me acompanhando agora, vendo esse vídeo, ouvindo a minha voz. Diga assim comigo. Eu recebo o Efatá de Deus na minha vida espiritual. Diga. Eu recebo o Efatá de Deus na minha vida sentimental. Eu recebo o Efatá de Deus na minha saúde. Eu recebo o Efatá de Deus na minha vida financeira. Eu recebo o Efatá de Deus na minha vida profissional. Eu recebo o Efatá de Deus em meus projetos, sonhos. Efatá de Deus profetize na sua vida, dizendo assim comigo agora. Eu recebo o Efatá de Deus em todas as áreas da minha vida. Eu quero agora fazer uma breve oração por você. Posso? Ponha uma de suas mãos assim no seu ouvido. Isso. Deus Todo-Poderoso. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que esta pessoa que está me ouvindo agora, que ela ouça nos próximos dias, Pai, a chegada de uma ótima notícia. Deus, que ela ouça nos próximos dias, Senhor, algo que há tempos ela tem esperado. Algo que a deixará radiante e fará o seu coração transbordar de alegria. Assim que esses ouvidos, Pai, ouvirem essa notícia, ela ficará tão feliz. Sentirá tanta gratidão que imediatamente dobrará os joelhos, olhará para o alto e dirá Obrigado, meu Deus. Você que acompanhou a nossa oração agora, por favor, diga amém. Amém quer dizer que assim seja, que assim aconteça. Toma posse, em nome de Jesus. E eu declaro e profetizo agora o Efatá de Deus na vida dessa pessoa, que irá receber este vídeo de você. Não retenha essa bênção apenas para você, não. Passe-a também as pessoas que são especiais para você. Clicando agora em compartilhar. E se torne assim você também. Um Efatá poderoso de Deus na vida dessas pessoas. Que Deus te abençoe.